Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje a gente está na praia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia. Eu vim aqui para a praia, eu não ia nem filmar. E decidi filmar um pouquinho quando ela está nadando pela primeira vez. A gente está aqui na praia de Pajussara. Ali está a Pandora, o ACER e a sobrinha dele, a Bia, nossa sobrinha, né? Eu vou até lá mostrar para vocês. Eu estou aqui com o meu maiô. Está maravilhoso, aqui são quase 4 horas da tarde, a água está quentinha. Dá oi, Bia. Oi. Beijo, mande beijo. A minha pilhuda toda molhada. Segura-se, é para eu ir lá. Olha, ela gosta de comer isso de hoje que a gente tira da boca dela. Levante. Não, Pandora. Eita, meu Deus. De novo, a bolsa da gente molhando e o povo já pegou. Falta que agora eu tirei meu celular. Não, 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 não Terceiro lugar que a gente vai se mudar agora Porque, olha Vou soltar ela lá no fundo Porque se for andando ela vai pulando Igual um canguru Ai, meu Deus Soltou? Soltou Espera aí, só terá com ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.